Sinagoga tem uma estrutura de que tipo? Estrutura de construção? Falamos muito disso. Igreja tem uma estrutura de que? Basílica. Aí vemos um exemplo de uma sinagoga que é basílica. Conclusão, a palavra basílica não é sinônimo de igreja. Hoje em dia, sim, mas as raízes da palavra basílica tem a ver com um estilo de construção cujas raízes são romanas onde tanto judeus como cristãos, nos primeiros séculos não queriam heredar templos romanos por serem impuros, por serem paganos então pensam em estruturas públicas tipo seculares da época romana e uma das estruturas centrais que tinha Roma era a estrutura basilical que vem da palavra basileus, que significa rei o César é uma questão pública, estrutura pública temos uma nave central dois laterais vocês lembram da sinagoga de Massada? Sim que tinha assim uma espécie de... para sentar? Olha, o pessoal sentava aqui já na época bizantina a sinagoga é um lugar de reza de oração depois da destrução do segundo templo não tem templo para fazer sacrifício e os judeus começam a pensar e a gente faz o que agora? não tem sacrifício o judaís mudou totalmente em vez de fazer três sacrifícios por dia a gente faz o que agora? começa a pensar a pensar o que temos? vamos ver o que temos aqui sinagoga casa de reunião tem muita gente estuda escute amigos amizades tem aqui um espaço aquele espaço é lugar social a gente falar conversar sei lá brincar jogar aqui é um lugar de estudo dourar também social então pensa sinagoga existe sinagoga na época do segundo templo um fato é foram encontrar sete sinagogas da época do segundo templo uma delas a gente viu uma sada então sinagoga passa a ser na época bizantina um lugar de reza de oração como conhecemos hoje em dia agora nessa turma sinagoga até hoje em dia temos o que chama a arca sagrada que são uma arca que você abre os rolos da torá são rolos talvez vocês viram em filmes você abre o rolo da torá você lê durante a reza essa arca essa arca sagrada em toda sinagoga do mundo está sempre orientada a Jerusalém sempre você está na Alasca ou você está na China tem uma sinagoga sempre orientada a Jerusalém e a sinagoga está em Jerusalém está orientada aonde? o santo dos santos seja que hoje conhecemos como domo da rocha então aqui era a entrada o arca sagrada estava naquela parede com os livros da torá porque Jerusalém está para aquele lado tinha três entradas aquele lugar já falava num lugar mais social o pessoal ficava na reza e a pergunta todo mundo faz aqui Jesus curou as pessoas conhecem em Cafarrão ele cura muitas pessoas ele discute debate com diferentes grupos aqui principalmente fariseus foi aqui gente isso é bizantino lembra foi aqui o que vocês acham? eu creio que foi aqui por quê? a primeira sinagoga foi feita na base do basal ok a gente vai ver isso daqui a pouco a gente vai ver isso daqui a pouco também porque gente na época bizantina vai construir a sinagoga aonde? onde lugar tem espaço vocês viram as casas aqui é lugar público ok deveria ter espaço naquela época para construir a sinagoga o bizantino e agora a gente vai sair e vamos ver aquela questão da base de basalto a gente sai por aqui a gente vai passar